Música Em Parintins a polícia investiga o caso de um adolescente de 14 anos que estaria sendo estuprada pelo padrasto desde os 9 anos de idade A vítima foi ouvida na tarde de hoje pela delegada da mulher Alessandra Trigueiro e pela conselheira tutelar Ivanez Oliveira A adolescente contou que começou a ser abusada pelo padrasto quando tinha 9 anos de idade, hoje tem 14 anos É mais um dos casos que está sendo apurado agora de novo pela nossa delegada aqui, que trouxe mais conhecimento da delegacia de novo A conselheira tutelar fez um alerta aos pais para que tome mais cuidado com seus filhos A população em geral que souber de algum caso denuncie, vai lá na sede do conselho tutelar ou vem aqui na própria delegacia denunciar Porque é triste a situação que está acontecendo na nossa cidade A titular da delegacia especializada em crimes contra mulheres, crianças e idosos, Alessandra Trigueiro Disse que investigadores da especializada estão nas ruas tentando prender o padrasto acusado deste crime Que é o estupro de vulnerável Segundo a delegada, em menos de 20 dias, este é o terceiro caso registrado aqui na delegacia da mulher E uma jovem de 21 anos, deficiente mental, foi encontrada morta em um ramal de São Sebastião do Atumã Município do interior do estado, ela estava grávida de 8 meses e teve o parto forçado O filho recém-nascido roubado e, claro, veio a falecer a repórter Mariana Rocha Traz os detalhes desse caso pra gente É isso mesmo, segundo testemunhas, Alex Silva, de 18 anos e Joelma Silva, de 22 anos Encontraram a vítima, Caroline Silva, de 20 anos, em uma lanchonete Na quarta-feira, por volta das 10 horas da noite, em São Sebastião do Atumã Joelma confessou ter colocado um tranquilizante na bebida da vítima O casal levou Caroline a uma área de mata, lá em São Sebastião do Atumã Caroline estava grávida de 8 meses e teve o bebê retirado da barriga com a utilização de uma faca A criança sobreviveu, mas ela morreu na hora O casal ainda tentou fugir com o bebê para Itapiranga, que fica a cerca de uma hora de lancha de São Sebastião do Atumã Chegou a fugir, mas no porto, testemunhas ouviram o choro de uma criança E perceberam que Joelma não conseguia amamentar Eles foram denunciados A polícia os encontrou em Itapiranga Ouviu o casal e eles estão sendo levados a São Sebastião do Atumã Onde permanecerão presos O bebê passa bem e foi amamentado por uma policial do batalhão de São Sebastião do Atumã Foi levado ao hospital e agora está sob os cuidados do Conselho Tutelar O crime chocou a cidade de São Sebastião do Atumã Eu volto com você no estúdio A vítima Caroline Silva, que faleceu, na verdade, tinha 20 anos e não 21, como eu falei anteriormente Cresceu quase 70% o número de crianças abandonadas pelos pais Muitas delas vão para abrigos e precisam de cuidados Para tentar superar o trauma de não ter pai e mãe por perto Crianças sem pai, sem mãe Muitas delas são tão novinhas e nem tem noção do abandono Mas quando elas entendem, querem mesmo é ter de volta um lar Micaele foi uma dessas crianças Ela e as irmãs viveram quase um ano neste abrigo Na época, ela só tinha 6 anos e lembra bem da falta que os pais faziam na vida dela Ei pai, eu quero minha mãe Aí ele sentiu uma tristeza que eu sentia no meu coração Que ele sentia uma tristeza no coração dele quando eu falava da minha mãe Eu não podia ouvir ninguém falar de mãe e de pai porque eu ficava triste Ela e as irmãs foram abandonadas na casa de um conhecido da família Porque os pais eram usuários de drogas e não queriam saber das meninas Esse vício, ele tirava completamente a nossa atenção de educar nossos filhos, de cuidar Entendeu? E a gente se entreguia em mim mesmo E a gente não tinha responsabilidade de cuidar, de criar Então chegou um ponto que elas vieram parar para cá, entendeu? Quando ele começou a visitar as filhas no abrigo, viu que não poderia deixá-las sozinhas Eu chegava aqui, fazia uma pessoa duro, via minhas filhas Mas quando eu saía, só Deus sabia a dor que eu sentia dentro do meu coração Por ver minhas filhas aqui, entendeu? Eu pensava que nunca mais ia tirar elas daqui As crianças deixadas pelos pais não carregam só a saudade da família Mas também a insegurança por não ter um lar Elas chegam também muito desconfiadas Então o nosso objetivo também é de resgatar essa confiança Porque quem deveria cuidar e proteger não fez Então nós também trabalhamos no sentido de que elas desenvolvam comportamentos mais resilientes Mostrar que é possível ter relacionamentos seguros O abandono de incapaz é crime Se um responsável deixar uma criança sozinha e sem cuidados, ele pode ser preso Ele é caracterizado quando você abandona alguém que está sob o seu cuidado Guarda, vigila, você autoridade Sem que essa pessoa tenha o discernimento para se defender dos riscos daquele abandono Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos oito primeiros meses deste ano 254 crianças foram abandonadas pelos pais Em muitos casos eles deixam os filhos sozinhos porque querem ir para festas e bares Ou então são usuários de drogas São pais que deixam as crianças sozinhas em casa E às vezes para ir para uma situação de entretenimento Bares, lanchonetes e aquela criança fica ali E não tem condição de se defender Que pode ali ficar trancada dentro de casa e acontecer aí uma tragédia São poucos os casos das famílias que conseguem se reestruturar A de Ronilson foi uma delas Eu agradeço a Deus por ter passado por isso Para eu saber valorizar a minha família Porque cada uma vida dessa daqui Deus entregou nas minhas mãos Para eu ter responsabilidade, para me cuidar, saber educar, para ser alguém na vida Agora a Micaele traz um sorriso no rosto ao lembrar que tem de volta a família E a pequena já tem até um outro sonho E meu sonho é ser cantora Apesar de tantos traumas, sofrimentos e saudade Cada criança que é acolhida em abrigos traz no coração a esperança De um dia ter o amor dos pais de volta Jornal em Tempo volta amanhã, 17h20 Uma ótima noite para você Jornal em Tempo volta amanhã, 17h20